Olá, bem-vindo ao meu canal, eu sou a Ana e no vídeo de hoje tem resenha literária. Então, tudo bem? O vídeo de hoje é super especial porque eu tô voltando com a resenha literária aqui no canal. Faz um tempo que eu não faço. Eu tô acostumada a fazer no blog, mas se você me acompanha, já sabe que meu blog tá em processo de ser desativado. Então, todas as informações que você quiser saber sobre os vídeos vão estar na caixa de descrição aqui abaixo. Hoje a gente vai falar de livro ou mais até da autora, mas vamos falar bastante desse livro. E o livro escolhido pra esse vídeo é Neve na Primavera, de Sara Dio. É linda essa capa, né? Bom, vou falar um pouquinho sobre a autora. A Sara Dio é jornalista, escreveu matérias pra várias revistas. Hoje em dia ela mantém um blog de bem-estar e saúde. E o outro livro que ela escreveu chama As Violetas de Março e também é um super best-seller, assim como esse. Ela se mantém bem no mesmo gênero, que eu acho que ela escreve super bem, então ela tem que se manter mesmo no gênero, que é o romance dramático. Ou seja, aquele romance que tende a fazer a gente ficar um pouco tristinho, pra baixo, porque as histórias são muito verdadeiras, muito humanas, tocam a gente bem assim no âmago mesmo, sabe? No lado mais humano de cada um. Faz você repensar algumas coisas, faz você sofrer junto com os personagens. E esse tipo de livro é difícil de escrever. Principalmente usando Viagem no Tempo, que é um tema que ela usa nos dois livros. Nesse livro, Neve na Primavera, A Viagem no Tempo é usada usando duas heroínas, usada usando, ficou bem legal, ficou legal, Ana. A Viagem no Tempo, nesse caso, ela usa com duas heroínas, uma no passado e uma nos tempos atuais. E aí a história dessas duas heroínas se encontra nos tempos atuais, e ela vai te explicando mais ou menos o porquê e o como delas se encontrarem. É importante dizer que escrever com Viagem no Tempo é muito difícil, assim. Tem autores consagrados, famosos, que se deram mal quando fizeram a tentativa de escrever com Viagem no Tempo. Então, quando alguém faz tão bem quanto a Sarah Dio faz, a gente tem que lhe dar os parabéns. Vamos conhecer um pouco da história de Neve na Primavera? Esse livro, como eu falei, se passa em duas partes. Não são duas partes separadas e isoladas, mas duas partes que se encontram capítulo a capítulo. E nele a gente conhece duas heroínas. A primeira é a Vera, e a Vera tá viva em 1933, e a história começa junto com ela. Ela é uma camareira de hotel, ela tem um filhinho, o Daniel, e ela é uma pessoa muito pobre, muito sozinha, lutadora, se vira, sabe? No começo a gente não sabe muito bem o que aconteceu com ela, por que ela tá sozinha, se ela já teve família, onde é que tá o pai do Daniel, enfim, a gente não sabe muita coisa. Mas a gente sabe que ela é uma mãe muito cuidadosa e fica muito com... Ela fica de coração partido quando ela tem que deixar o filho dela sozinho em casa pra ir pro turno da noite no hotel. O que ela não sabia é que ia ter a maior nevasca da história das nevascas do mundo naquela noite. Cai tanta neve na cidade que fica tudo parado. Nós, como brasileiros, a gente não consegue se identificar muito com isso, porque é uma coisa que não acontece na nossa realidade. Até quem mora no sul e tem nevascas, mas nada comparado a 5 metros de neve na sua porta, né? É um absurdo isso, muita loucura. Então a gente não tem muita noção do que é uma cidade parar completamente por causa de uma nevasca. E quando isso acontece em 1933, em Seattle, ela acaba perdendo a hora, não consegue chegar em casa no horário. Enfim, quando ela chega em casa, o Daniel sumiu. Ela fica desesperada, enfim, sai correndo, busca ajuda pra tudo e todos. Ela não perde esforços pra encontrar o filho dela. Mas infelizmente é aí que a história começa a se cortar e entra a Claire. A Claire é uma jornalista dos tempos atuais e ela tá escrevendo uma matéria sobre aquela nevasta que aconteceu em 1933. E ela se depara com uma matéria de jornal falando sobre o desaparecimento do menino e sobre o desespero da mãe, enfim. Só que ela não consegue encontrar matérias, enfim, nada relacionado ao desfecho da história. Ou seja, o que aconteceu? Eles se reencontraram? O que aconteceu com eles? Onde eles estão agora? Enfim, ela não consegue encontrar e aí ela decide que a matéria dela sobre essa nevasca vai ser dar o desfecho pra essa história. E ela começa a investigar, ao mesmo tempo que estão acontecendo muitas coisas na vida pessoal dela. Então a história é a partir daí. As coisas vão se encontrando. A história de uma se encontrando com a outra. Um capítulo a gente conhece um pouco mais da Vera, já no outro capítulo a gente conhece um pouco mais da Claire. E aí a história vai caminhando nesse rumo. E é muito interessante de ver como a coisa não fica chata, o livro não fica chato, não fica enjoado, não fica assim, ai meu Deus, dá uma resposta, sabe, resolve logo. Não, isso não acontece. A gente consegue caminhar aos pouquinhos junto com a história e você vai ficando intrigado, porque você quer saber o que vai acontecer, mas ao mesmo tempo você quer explicações pra... por que as coisas estão acontecendo daquele jeito naquele momento, sabe. Então você não quer só chegar no final, mas você também quer que a autora te mostre o que tá acontecendo no momento, pra você entender o contexto da história. É muito interessante, ela escreve super bem, é uma autora consagrada, não é por menos, é uma ótima contadora de histórias, romances sofridos desses que a gente fica sofrendo junto com os personagens, é... realmente ela é uma das especialistas na área. Quem gosta de romance, eu adoro romance de tudo que é tipo, principalmente romance cômico, que é o tipo que eu escrevo. Inclusive vou te dar uma dica bem discreta aqui, meus romances estão disponíveis na Amazon, a preço bem baratinho, são romances cômicos pra dar muita gargalhada. Então se você gosta desse tipo de romance, o link tá aqui abaixo, ou é só entrar na Amazon.com.br e digitar meu nome, Ana Luísa Medeiros. E eu também adoro romances sofridos, mas o romance bom, pra ser bom mesmo, ele tem que te pegar no... sabe, no coração, te fazer sentir aquela dor que os personagens estão sentindo. Estão passando por uma situação difícil, que espero você não conheça, e a gente se sente emocionalmente apegado, sofre junto, quer que a pessoa que é justa, que é honesta, que se dê bem, quer que o vilão se dê mal. Então assim, são histórias que realmente te fazem participar. Enfim, é um romance que é um sinal de um bom romance, né, que faz você se sentir apegado aos personagens, à história, que faz você sofrer junto, torcer pelo bem deles, que faz você querer muito que as coisas deem certo, e não fique o tempo todo alheio, né, que você realmente se importa. Então tá super aprovado, Neve na Primavera, de Sarah Dill. Eu também super recomendo as flores de março, as violetas de março, desculpa, que é o outro romance dela, que também é mais ou menos na mesma pegada. Se você gosta desse tipo de romance, tá super indicado. É isso, mais uma resenha literária aqui no canal, espero que você tenha gostado. Se você gostou, clique em gostei, deixe um comentário, qualquer comentário que você queira, dá alguma ideia de algum livro que você acha que eu tenho que ler, ou se você quer ver algum vídeo específico aqui no canal. Se inscreva pra participar da nossa comunidade YouTube. Muito obrigada por ter assistido, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!